Principalmente você, minha amiga. Onde é que fica o botão de gás na sua casa? Eu sei ver lugares onde o gás fica, do lado do fogão. Gente, isso é arriscado. Quando você vem ao forno, ele esquenta as partes de fora também. E aí? E o risco de uma esposa? Essa história, que deve ser uma preocupação constante em todos nós, voltou à tona agora, essa semana, com a esposa de um restaurante lá no Rio de Janeiro, onde três pessoas morreram e outras, 17, ficaram feridas. Mas qual é a melhor forma de usar essa bomba? Uma bomba, Juliana? É, o botão de gás é uma bomba, gente. É uma bomba que é necessária para a nossa vida. A gente tem que ter em casa. Já mostramos hoje aqui a necessidade de que os estabelecimentos que comercializam gás tenham uma atenção e tenham uma defesa especial dada pela ANP, a Agência Nacional de Petróleo. Mostramos aquela denúncia feita por moradores do Guarujá de um depósito que foi adeptido na cidade. E agora você concede um pouco de dicas. Para você guardar direitinho, colocar no lugar correto, cuidar do seu botilhão de gás e evitar acidentes. E aí 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 E aí